Você já deve ter ouvido por aí, café causa queda de cabelo, café causa anemia, café faz mal à saúde. Será que o café é tão ruim assim? Café tem benefícios na prevenção de algumas doenças? Enfim, café tem algum benefício? Faz bem? Maria, uma moça de 35 anos de idade, relatou ao seu médico que estava perdendo muito cabelo. Então, seu médico pediu alguns exames e pá, acreditem, Maria estava com anemia. Maria diz, em sua anamnese, que sua menstruação era regular, tinha uma alimentação muito saudável. E nessa mesma anamnese, por um acaso, mencionou que toma muito café, principalmente depois do almoço, o que ela considera religioso. Então, problema descoberto? O que é importante de se notar são os horários em que você está tomando o seu cafezinho. Vamos aos fatos. O café tem duas substâncias que são consideradas antinutrientes, que são a própria cafeína e os taninos. Essas substâncias atrapalham e interferem na absorção de nutrientes e por isso são chamadas de antinutrientes. Os taninos presentes no café e até em alguns chás, como o chá verde e o chá preto, impedem a absorção de cálcio, de ferro, de zinco, de vitamina D, de vitaminas B. E essas vitaminas também são importantes para o crescimento saudável dos fios. Com isso, a deficiência desses importantes minerais e vitaminas podem sim gerar uma queda de cabelo acentuada por deficiência ou carência. Ainda o café, por ter uma ação diurética, pode expoliar vários minerais importantes para a manutenção dos folículos. Mas calma! Este último caso somente para pessoas que exageram no café. Por isto, não é interessante exagerar no café. Mas então, eu não posso mais beber o meu delicioso café? Mais uma vez, calma galera! Sabemos que o café, aqui no Brasil, principalmente, tem um valor cultural e social. Em reuniões, seja na empresa, em casa, com os amigos, após o almoço, à tarde reunindo a família, Até eu mesmo, escrevendo este roteiro, estou tomando o meu café. Tudo isso é muito importante e saudável e faz parte da nossa cultura. E isso não poderia parar. A vida ficaria muito chata, não é mesmo? Para que você continue tomando o seu saboroso café, são importantes algumas dicas. Nunca beba café antes ou logo depois do almoço. O almoço é a sua principal refeição do dia, onde ali você retira a maior parte dos nutrientes necessários para uma boa manutenção do seu corpo. Nessa importante refeição, nós temos os aminoácidos que serão absorvidos daquela proteína que você ingeriu, as vitaminas daquela salada ou verdura e da carne, os minerais presentes em todos os... Mas o que fazer, então? Que horas eu devo tomar o meu café? O café deve ser tomado uma hora antes do almoço, essa primeira refeição tão importante, e somente duas horas após essa refeição, pois assim você não corre o risco de deixar de absorver todos os nutrientes provenientes da alimentação. Ninguém deve parar de beber café, a não ser por outras razões ou questões, até porque está provado que o café previne doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson. Um estudo realizado em Camundongos, da Universidade do Sul da Flórida, nos Estados Unidos, concluiu que o café pode ter efeitos positivos na prevenção da doença de Alzheimer. Os estudos publicados no journal Alzheimer Disease apontam para a existência de uma substância presente no café, propriedades ainda não completamente identificadas, mas provavelmente a cafeína em si e os seus polifenóis presentes no café. Ao analisar ratinhos criados em laboratórios com sintomas de Alzheimer, os investigadores observaram que a interação desse composto da cafeína aumenta os níveis de GCSF, que são o fator estimulador de colônias de granulócitos no sangue, fator este responsável por evitar o progresso da doença. Para isso, os pesquisadores dividiram os ratinhos em três grupos, os que ingeriram café com cafeína, os que consumiram café descafeinado e os que ingeriram unicamente cafeína pura. No primeiro caso, o café com cafeína aumentou consideravelmente os níveis sanguíneos de fatores estimuladores de colônias de granulócitos, resultado esse não observado em nenhum dos outros grupos. Os investigadores advertem que, no estudo foi utilizado o café de filtro, o que não permite concluir que o café instantâneo demonstre os mesmos resultados. O café com cafeína proporciona um aumento natural dos níveis de fatores estimulantes no sangue. Não se sabe ainda como isso acontece, mas há uma interação sinérgica entre essa substância do café e a cafeína. Importante! Novos estudos fornecem evidências de que a cafeína pode ser uma alternativa viável para o tratamento da doença já estabelecida, e não apenas como uma estratégia preventiva. Isso é muito importante, pois o consumo de cafeína é seguro para a maioria das pessoas. A cafeína entra facilmente no cérebro e aparentemente afeta diretamente o processo da doença. Com base nos estudos animadores, os cientistas esperam começar em breve testes em humano para avaliar se a cafeína pode beneficiar pacientes com prejuízo cognitivo suave ou Alzheimer em estágio inicial. O café pode prevenir o câncer, segundo estudos. Pesquisadores sugerem que o consumo moderado de café pode estar associado a um menor risco de desenvolver câncer. Pesquisas comprovam que a bebida é capaz de aumentar o número de enzimas que combatem os radicais livres responsáveis por algumas doenças. O corpo humano, quando trabalha, produz uma substância chamada radicais livres, que são agressivas e que começam a atacar todas as moléculas que estão disponíveis, podendo causar doenças sérias, tipo câncer. Apesar de termos no corpo substâncias antioxidantes naturalmente que atuam combatendo radicais livres, a bebida café estimula a produção dessas enzimas que destroem esses radicais e reduzem o risco de aparecimento de doenças, como o câncer. Mais estudos ainda são necessários para esclarecer essas associações. É importante alertar que o consumo diário de café não irá impedir a pessoa de ter uma doença degenerativa, mas irá aumentar as defesas em relação a elas. Portanto, galera, nota-se a importância do cafezinho nosso de todos os dias, mas, como mostram os estudos, sempre com muita moderação e nos horários certos, não se esqueça, não beba café uma hora antes do almoço. Esse que é a sua principal refeição e só beba o café duas horas após essa importante refeição para que a absorção de nutrientes provenientes da sua alimentação não seja prejudicada. para que a absorção de nutrientes provenientes da sua alimentação Para que a absorção de nutrientes provenientes da sua alimentação